Qual é hoje o estágio do mercado de games no Brasil? O mercado de games, na verdade, é um pouco difícil você dizer assim, no Brasil, na Argentina ou nos Estados Unidos, porque ele é globalizado. Na verdade, quando a gente consome um game, você não fica vendo que país fez aquele game. Na verdade, a linguagem do game é universal. Então, o desenvolvedor de game, ele não pensa, no primeiro momento, o que ele está fazendo para o país tal, para o país Y. Na verdade, a não ser que seja para uma campanha publicitária ou para algum tipo de marca, normalmente você faz pensando realmente no mercado global. Então, a situação do mercado brasileiro é a situação do mercado global, que é um mercado altamente aquecido, com um consumo muito grande. Praticamente hoje, todos os usuários de smartphones são usuários de games, grande maioria, e na verdade você tem o que sim é bem complicado, e na verdade o brasileiro, no Brasil tem algumas dificuldades, que é entender profundamente o modelo de negócios mais adequado nessa cadeia produtiva. Nesse momento que você está falando dessa questão do modelo de negócios, recém saiu uma pesquisa da PayPal no Brasil, confirmando que a gente já sabe, brasileiro não gosta de pagar por aplicativo, mas os games são os aplicativos mais baixados nos celulares. Como encontrar o melhor modelo de negócio quando o usuário quer o produto gratuito? Existem excelentes modelos de negócios que não requerem que o usuário cumpre o aplicativo. O modelo chamado Freemium, por exemplo, que é um modelo que predomina na indústria de jogos, principalmente para mobiles, ele se sustenta bastante também com, por exemplo, anúncios, com o que nós chamamos de microtransações, onde você, por exemplo, lança um jogo gratuito e eventualmente uma expansão, uma versão mais completa daquele jogo, ele pode ser comprado, e normalmente os valores são pequenos, então uma coisa de 2, 3 reais, as pessoas não têm problema em pagar. A gente sabe que mais ou menos na indústria brasileira, de 8 a 10% dos consumidores de jogos, eles estão dispostos ou pagam microtransações. E esse valor, se for bem modelado junto com o modelo de negócios, ele é bem capaz de dar lucro e dar sustentabilidade adequada para uma empresa. As políticas de fomento que o governo quis implementar para games, elas estão funcionando? Elas trouxeram algum resultado? Sem sombra de dúvida. Nós tivemos bastantes apoios governamentais, políticas de incentivo ao desenvolvimento, a vários níveis, a nível estadual, a nível federal, e elas, sem sombra de dúvida, foram bem importantes para o mercado, para a situação das empresas desenvolvedoras de jogos estarem com a saúde que se encontram hoje. Agora, o que sim, estamos discutindo, inclusive junto com as agências de fomento, ou os órgãos governamentais, talvez falte ou tenha faltado um pouco mais de articulação, no sentido das políticas de incentivo estarem um pouquinho mais bem costuradas ou mais bem, digamos assim, justapostas umas com as outras. Mas, hoje, várias empresas que estão muito bem de saúde, elas devem a sua situação em função de recursos ou incentivos que elas receberam. Você colocou que o game é globalizado, que não dá para dizer se um game é brasileiro, mas tem games brasileiros feitos no Brasil obtendo sucesso lá fora? Ah, sim, sim, sim. Agora mesmo nós estávamos numa mesa redonda, onde uma empresa carioca, que, na verdade, de Niterói, contou o caso deles de terem feito o jogo do Dragon Ball, para a empresa do Dragon Ball, e onde a grande maioria dos usuários são da Tailândia. Então, não são nem brasileiros. E, provavelmente, lá na Tailândia eles nem sabem que esse jogo foi feito no Brasil. Talvez até vários brasileiros que joguem nem saibam que esse jogo foi feito aqui. Dentro desse conceito, falando um pouco para o mercado corporativo, a gamificação está ganhando muito corpo. A indústria de game no Brasil, ela está atenta à gamificação? Sim, sim. Na verdade, o game, ele é muito mais que um produto. O game é uma nova linguagem que tem surgido nos últimos tempos. Na verdade, o game em si, o jogo, a ludicidade em si, é uma coisa já muito antiga, né? Enfim, xadrez, milenar. Mas o game digital, ele criou uma nova mídia digital que se expande, vem se expandindo cada vez mais e abocanhando usos nas áreas que não são necessariamente de ludicidade. O game tem uma característica muito importante porque o usuário do game, ele tem que ser um usuário ativo e não um usuário passivo. Quando a gente assiste um vídeo, ou até mesmo lê um livro ou em alguns casos, assim, até vai ler uma página da internet você pode estar como passivo no sentido que você não tem que fazer nada para que aquelas coisas aconteçam. Então, se eu me distrair ou se eu perder a motivação eu simplesmente, aquele conteúdo continua lá e eu não vou absorvê-lo. Quando você está jogando, é você que está construindo o processo narrativo isso faz com que, comprovadamente, o seu nível de aprendizado seja um patamar maior já que você está dentro do aspecto construtivista do conhecimento. Então, é como se eu tiver que tomar uma decisão por exemplo, sei lá, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que tomar uma decisão agora para poder chegar em casa, senão eu não chego em casa. Então, eu tenho que construir todo o pensamento de como eu vou chegar em casa. Agora, se eu ouço uma narração de como é que o fulano fez para chegar na casa dele pode ser que aquilo não interfira nada para mim. Então, eu construir um processo aquilo me traz um nível de conhecimento um nível de aprendizado muito mais sólido e profundo. Por isso, a linguagem do game ela é muito interessante para ser usada para transpor conhecimentos para transmitir conhecimentos ou para educar. Então, a gamificação é uma tendência que muitas pessoas estão atentas e evidentemente na indústria de jogos aí sim brasileira a gamificação é muito importante porque você pode buscar processos buscar treinamentos buscar, enfim, empresas que querem de certa forma transmitir algum tipo de conhecimento específico e aí pensar uma forma de gamificar esse tipo de conhecimento. E é um mercado, é um mercado muito importante inclusive. Há pessoas da indústria de games que dizem que talvez esse seja o maior mercado para as empresas desenvolvedoras de games.